Se você cair certo, tá acabado Não, lá eu derramei o que? Um e meio, então Ainda tem seis, cinco e meio, né? Começa a beber água Começa a beber água pra botar repouso Começa a fazer bananeira Aí é pra descer mais? É pra gente extrair? Extrair os cinco que faltam? Fia da guta Quando chegar lá, já foi É que o Danilão tá na minha procura aí Na minha pesquisa Deu um pulo mortal no seco Não, eu sou assim Eu falo de procurar você, encontrei No caminho aí tinha umas três corras Tinha até um dragão de incomoda E tu na pesquisa Não é desses que diz isso que faço, não Não, tá dando Só procurar Essa é gente boa Essa é que é gente boa Aí, ó Enfrentei toda essa Toda essa cobra Isso, toda essa aventura aí Mas eu sobrevivi E se tu não tá com a roupa branca Ninguém te viu que ele como gente Tinha como pedra Eu tenho que andar Pô, ela tá lhe chamando de negão Eu tenho que andar sorrindo Pra gente ver os dentes Não, tu já veio de longe, ó Ela tá lhe chamando de negão Esse Danilo é uma figura Rapaz, na chegada do rio Eu botei a câmera ali Um ponto do rio E aí saí Fui lá pro outro Pra voltar chegando na câmera, né Rapaz, aí eu encostei Fiz tipo me deitar assim Não foi nem uma mergulhada Tipo me deitar Pra ir na direção da câmera Ó O nariz no chão, menino Na pedra Não quero ver a pedra daquele jeito não Daqui a pouco Aí eu agoniado Todo mundo vendo como era Como era E eu agoniado Doido pra ver O que era que tinha machucado Aí eu tô com o Danilo ali Subindo um pouquinho Aí eu olho Não vi mais o Danilo Deixa eu aproveitar Vou lá na moto Aí me piquei Fui na moto Daqui a pouco Ficou todo mundo lá Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Danilo disse que Procurando as aventuras E não sei o que E pesquisando Aí daqui a pouco O pessoal chegou com a história É o rapaz que tá Com um papel higiênico No nariz Ali perto da moto Você é pronto Põe ele mesmo A Aristela já ia Pro lado de lá Quando eu cheguei Já tava a Aristela Indo na direção da moto E agora já vamos voltando Já tomamos aquele banho frio Aquele super mergulho Eu quase sem nariz Ainda terminei De tomar meu banho frio Danilo fez a enxame ali Tomou só porque eu tomei Pra ele não ficar pra trás Porque ele não é homem De ficar pra trás Claro Um a zero pra mim Você tá empatado com a cachoeira Uma surra de casa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto